Gente, 39 graus hoje, né? Ontem também foi 39 graus, tá bastante calor, né? É, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que vocês estiverem me vendo. Como eu disse ontem, eu vou ler leitura diária dessa semana a cada dia, né? Ontem li Mateus 5, de 33 a 37 e hoje Mateus 7, de 7 a 12. Vamos ler? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 12. Diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, pai que está nos céus, dará bens aos que lhe os pedirem. Tchau.